Então, vamos lá dar continuação ao nosso jogo de banheiro, né? Já fizemos o tapete de pia e hoje vamos fazer o encaixe para o vaso. Bom, para o encaixe vamos usar três flores e oito folhas. Bom, o link do vídeo da flor e das folhas, que é um vídeo só, eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá bom? Também a qualquer momento, dá uma olhadinha aqui pra cima que vai aparecer no encaixe, ok? Junto também eu vou colocar o link do tapete de pia, que já está no nosso canal, ok? Os materiais são os mesmos, eu já deixei no início desse vídeo a lista de materiais completa, com a numeração de cada linha que vamos usar aqui no jogo de banheiro, no começo desse vídeo, tá bom? Então, dá uma pausadinha, anotem tudo e são as mesmas coisas que usamos no tapete de pia. A agulha permanece a três e meio para esse tipo de linha, na multicor também. E caso vocês não se adaptem a trabalhar com a três e meio no barbante número oito, vocês podem fazer com a linha número quatro, tá bom? Então, quatro a quatro e meio, depende do seu ponto, ok? Então, vamos lá começar a nossa aulinha de hoje. Bom, vamos começar com o barbante, né? É rubi número oito, aqui a gente vai dar o nó inicial. E vamos aqui fazer quinze correntinhas. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze e quinze. Vou fazer mais uma correntinha para dar uma altura. Aqui dentro da correntinha anterior, eu vou prender um ponto baixo. Vou subir aqui, duas correntinhas e vou vir com ponto alto em cada pontinho, voltando nas quinze correntinhas. Quando eu chegar, eu vou adiantar aqui, quando eu chegar na última correntinha, eu volto com vocês. Pronto, cheguei aqui na minha última correntinha, eu vou fazer cinco correntinhas aqui. Três, quatro e cinco. Vou virar o trabalho, né? E vou fazer um ponto em cada ponto desses que eu fiz anterior, ó. Vou completar. São quinze pontos altos. Bom, eu vou fazer os meus aqui, quando chegar no meu último ponto alto, eu vou voltar com vocês. Ok? Já vou escondendo aqui, ó, esse fio, tá bom? Pronto, cheguei aqui, fiz um ponto alto no meu último, nessas primeiras três correntinhas que eu fiz para subir, né? Agora aqui eu vou virar o trabalho e vou fazer duas ou três correntinhas, tá bom? Quem prefere duas, façam duas, quem quiser três, façam três. Bom, aqui, lembram que no tapete, a pia, a gente deixou sempre um detalhe aqui, né? A gente pegando sempre no alcinha. Então, aqui a gente veio permanecer de uma forma diferente, tá bom? Bom, o primeiro, normal. Depois você vem pegando só a alcinha da frente. Até chegar na argola. Ponto alto, pegando só a alcinha da frente, ó. A de trás vai permanecer, tá bom? Alcinha da frente. São quinze pontos altos aqui. Então, eu vou pegando aqui até chegar na alcinha das cinco correntinhas. Já tô chegando lá, não vou nem pausar o vídeo, porque é um pedaço pequeno, tá bom? Aí já vou trabalhando junto com vocês. Pronto, peguei a minha última alcinha aqui. Fiz a lateral. Aqui dentro eu vou fazer onze pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. E onze. Fiz os meus onze pontos altos aqui. Porque eu volto do mesmo jeito que comecei. Fazendo ponto alto, pegando só a alcinha da frente até chegar no final. Quando chegar no final, eu volto com vocês. Pronto. Cheguei aqui. Fiz meu último ponto alto aqui. Virei o trabalho. Vou subir as três correntinhas. Bom, pra quem já acompanhou o tapete de pia, a gente estava pegando só na alcinha de trás, né? Do tapete de pia. E a gente tem que seguir ao máximo pra ficar bem próximo, né? Porque o tapete de pia é trabalho circular. Esse não. É trabalho de ida e volta. Então, quer dizer que uma hora eu trabalho do avesso, outra hora do direito. Aqui, nessa carreira aqui, ó. A do avesso, a gente vai permanecer do jeito que a gente começou, tá bom? Pegando na alcinha da frente, né? Bom, a gente sempre pega do lado do avesso. Quando você vira pro direito, você não pega nenhum alcinha. Você faz o seu ponto normal. Por quê? Porque se eu pegar uma alcinha aqui, olha, eu vou só mostrar pra vocês. Se eu pegar uma alcinha aqui, eu vou modificar o detalhe do meu trabalho. Ele vai ficar meio que, né, diferente do tapete. Então, eu não vou pegar do lado do direito, sempre olha, ó, do lado do direito. Esse aqui é seu ponto de referência, tá bom? Esse vai ser o ponto de referência seu. Esse é o lado do direito. Não olhe pras outras carreiras. Então, quando você tiver no início do trabalho aqui, do lado direito, você não pega em nenhuma alcinha. Já quando você tiver, olha a diferença. Esse meiozinho aqui do lado do avesso, aí sim você vai pegar a alcinha da frente, tá bom? Então, aqui a gente vai seguir normalzinho, ó, pegando as duas laçadas. O porquê? Que não vai dar muita diferença, eu vou mostrar pra vocês. A gente vai seguir com ponto alto, um ponto em cada ponto. Tá vendo esses detalhezinhos aqui do ponto? Ele vai substituir esses daqui, olha, vai ficar bem parecido, tá bom? Então, não vai ter problema, pode seguir um ponto em cada ponto normalzinho. Continuando e permanecendo os 15 pontos altos que a gente fez. Olha, ele não fica um detalhe quase igual, ó, né? Se eu fizer de outro, pegar em outra alcinha, tanto na da frente quanto na da de trás, nessas carreiras, vai ficar muito diferente. Então, a gente tem que manter a origem do trabalho que a gente começou, né? Bom, aqui foi meu último ponto alto. E onde, como eu sei? Agora, eu vou começar aqui, ó, a partir daqui, os 11 pontos altos. Eu vou trabalhar aqui dentro. O primeiro, eu vou fazer o aumento. No segundo, um ponto alto sozinho. No próximo, o aumento. No próximo, o ponto alto sozinho. E vou, assim, intercalando até chegar no último pontinho da argola com o aumento, tá bom? Sempre terminando. Se caso você chegou no último ponto da argola com o ponto sozinho, alguma coisa tá errada. Ou você não colocou os 11 pontos altos, ou você começou aqui de forma errada. Sempre comece com o aumento. Então, eu vou chegando até no finalzinho. Ponto alto sozinho. Meu último ponto aqui, ó. Tá vendo? O aumento. São seis aumentos aqui, viu? Um, dois, três, quatro, cinco, e o último, seis. Agora aqui, eu vou continuar fazendo ponto alto em cima de ponto alto até chegar no final. Onde eu volto com vocês pra gente virar o trabalho, ok? Pronto, cheguei. Fiz o meu último ponto alto em cima das três correntinhas. Viro o trabalho. Faço novamente as três correntinhas. E essa carreira assim, ó. Lado do avesso, eu pego somente uma alcinha. Então, eu vou pegar a alcinha da frente, porque a alcinha de trás, ela vai formar o detalhe novamente aqui, ó. Prestem atenção em pegar só a alcinha da frente. E vou seguindo assim, pegando somente uma alcinha até chegar, completar a lateral. Quando chegar aqui nos aumentos, eu volto com vocês pra gente dar a outra sequência de aumentos, tá bom? Pronto, cheguei na posição dos aumentos. Bom, antes de começar os aumentos, pra você saber que tá na ordem certinha aqui, dá uma paradinha e conta esses pontos. Tem que ter quinze pontos altos aqui, ok? Agora sim, a gente vai começar os aumentos. Do mesmo jeitinho, pegando somente numa laçada, olha aqui, ó. Tá os dois pontos no mesmo lugar. Somente uma laçada, eu vou começar o aumento aqui. Dois pontos altos no mesmo lugar. Vou fazer no próximo um ponto alto e no próximo um ponto alto. Cheguei novamente no vezinho do aumento. Então, aqui, ó. Olha aí. O primeiro ponto alto e um ponto alto no mesmo lugar. E no próximo, o intervalo de dois pontos altos, cada um em um lugar, ok? Aqui, a gente vai fazendo dessa forma, do mesmo jeitinho que a gente fez o tapete de pia. O primeiro, a gente pulou um, um ponto alto aqui e depois o aumento, né? O aumento, ponto alto. Aumento, ponto alto. Agora, no segundo ponto, aumento e dois pontos altos. Aumento. Depois, a gente vem com a sequência de três aqui. Três pontos altos sozinhos. Depois, quatro. Até completar, seguindo dessa forma, até completar as exatamente sete carreiras, igual a gente fez no tapete de pia, tá bom? Começando daqui, ó. Começando daqui, você vai contar. Uma, duas, três, quatro carreiras. Falta mais três carreiras pra gente terminar essa parte, tá bom? Do mesmo jeitinho que você fez. Bom, terminei aqui, né? As sete carreiras. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Terminei. Quero explicar uma coisa aqui pra vocês. Bom, aqui, a gente vai fazer um pequeno detalhe diferente do que fizemos no tapete de pia. Porque ainda tem a parte do encaixe. A gente tem que adaptar um tamanho certo. Esse tamanho das sete carreiras aqui é o ideal, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer? Você terminou a última carreirinha, você caminha com vinte correntinhas aqui, ó. Tá bom? Então, vinte correntinhas é o ideal. E a gente vem agora aqui, né? Do lado do avesso, a gente vai fazer mais vinte correntinhas aqui. Bom, oval, por que que eu não posso fazer com seis carreiras e fazer, né? É a continuação daqui. Porque vai ficar pequeno. E ainda tem um detalhe que vamos fazer no final pra tampar essas imperfeições. Então, vai ficar menor ainda, porque ele vai repuxar, né? Então, esse tamanho vai ser o ideal dessas sete carreiras, ok? Então, vamos lá. Já termina, faz as vinte correntinhas. E agora, a gente vai passar pra próxima. Vou virar o meu trabalho, né? Vou prender o fio aqui no último pontinho. E vou aqui seguir com vinte correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vinte e um. Vinte, né? A vinte e um vai servir para fazer um ponto baixo aqui, ó. Tá bom? E vamos caminhando com ponto baixo até do outro lado. Agora, do lado do direito, tá bom? Porque não virou totalmente. Mas vai virando as correntinhas, as correntinhas que vai virando pro seu lado direitinho. Bom, por que que eu não vou fazer mais uma carreira de pontos altos aqui? Porque, senão, o trabalho vai ficar um pouco largo, exagerado. Então, eu tenho que fazer as correntinhas pra essa base ficar bem firme, pra receber os próximos pontos que vão vir, que são bem detalhados. Senão, vai ficar um pouco deformado o seu trabalho, tá bom? Tá bom? Bom, então, aqui a gente só caminha, tá? Até chegar na parte dos aumentos. Vou caminhando aqui, confere pra ver se tem vinte pontos altos, ó, vinte pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. E meu último aqui, vinte. Agora, aqui, eu vou continuar fazendo a carreira de pontos baixos. O segmento dos aumentos vai ser, né, a ordem que estava no final. O primeiro aumento, eu cheguei aqui. Então, aqui, eu vou fazer dois no primeiro. E vou continuar. Como se eu estivesse fazendo outra carreira de pontos altos aqui. Só que agora, de pontos baixos, mas vamos ter os devidos aumentos, tá bom? Olha, eu cheguei no primeiro aumento, né? No primeiro ponto do aumento, faço dois pontos altos. Observem, acho que vocês já observaram que eu não conto os pontos, né? E é uma maneira mais rápida e mais fácil de vocês fazerem seus trabalhos também. Por quê? Eu sei que o primeiro aumento sempre vai estar no primeiro ponto. Então, vou chegar no primeiro ponto aqui e vou fazer. Ó, eu nem sei quantos que tem aqui. Quer ver que tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis pontos baixos em cada ponto. Mas eu sei que eu sempre vou começar o primeiro ponto, no primeiro ponto. Olha aqui, cheguei. Nos aumentos, faço o aumento aqui no primeiro ponto. Bom, assim eu vou seguir até chegar aqui, na última correntinha onde eu fiz esse cordãozinho, tá bom? Quando eu chegar aqui, eu já posso, assim, cortar o fio, o cru, arrematar e vamos trabalhar com o fio verde, tá bom? Pronto, terminei aqui, ó, né? Tudo, cortei o fio e agora a gente vai passar pro fio verde. Bom, eu vou amarrar o fio verde no primeiro pontinho que eu fiz aqui. Aqui, eu vou fazer uma correntinha pra servir como ponto baixo, né? Vou vir aqui, dentro desse mesmo espaço, vou puxar uma, duas e três vezes. Vou pular um, no segundo, vou prender com ponto baixo, mas laçando todos de uma só vez. Correto? Igual fizemos no tapete de pia. Vou prender o ponto, fazer uma, duas correntinhas. Agora sim, eu vou trabalhar dentro desse espaço onde tem o ponto baixo. Então, eu vou puxar o meu fio um, dois e três vezes. Pulo um ponto, no segundo ponto, prendo com ponto baixo, laçando todos de uma só vez. Prendo o ponto, vou fazer uma, duas correntinhas. E vou fazendo isso ao redor do trabalho inteiro até chegar na outra ponta. Pulo um, dois e prendo todos com ponto baixo. Sempre lembrando que esse ponto é muito importante que ele esteja bem solto na agulha, tá? Pra não ficar muito puxado o seu trabalho. Difícil, né? Bom, aqui a gente fez duas correntinhas. Vou entrar aqui, fazer uma, duas laçadas e três laçadas. Pulo um, no segundo, prendo todos com ponto baixo. Prendo e duas correntinhas. Bom, desse jeito a gente vai fazer do redor do trabalho inteiro até chegar aqui no seu último pontinho. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês, tá bom? E volto antes de terminar pra mostrar pra vocês como a gente vai fazer esse arremate aqui também, ok? Cheguei no meu último pontinho. Lacei, essas duas correntinhas. Vou fazer o último aqui. Entra três vezes. Aqui, ó, geralmente, talvez não dê a contagem certa pra gente, né, fazer terminar. No caso aqui, eu teria que pular um ponto. Já que não tem, só tem, me sobrou um ponto, eu vou nele mesmo e faço o meu último ponto baixo, laçando todos os fios. Fecho o fio. E vou aqui mesmo prender com ponto baixíssimo. Pronto, prendi, né? Essa foi a minha última carreirinha. Bom, agora, eu vou voltar para o fio rubi cru. Voltando para o barbante. Bom, aqui, se eu começar diretamente na argola, vai ficar um espaço aqui, vai ficar meio que estranho, né? Então, o que é que eu vou fazer? Tá vendo o primeiro pontinho que eu fiz aqui? Eu vou prender, eu vou prender meu fio aqui. Esses pedacinhos, gente, depois a gente vai arrematar todinho, tá? Vou esconder. Bom, prendi o fio aqui, vou subir três correntinhas. Dois, três. E já venho para o leque, ó, para a argola, tá bom? E aqui eu vou começar a fazer dois pontos altos em cada argola. Dois pontos altos em cada argola. Eu vou fazer essa sequência de dois pontos altos em cada argola por 18 vezes. Até eu chegar aqui onde eu vou iniciar os aumentos. Então, aqui, ó, a gente vai contar. Dezoito argolinhas aqui, uma, duas, três, né? Onde tem dois pontos altos, até completar 18. Quando completar 18, eu vou voltar com vocês pra gente mostrar como vai ser os aumentos aqui também, tá bom? Porque aqui na curva sempre tem que ter uns aumentos, ok? Então, eu vou completar as minhas aqui e volto com vocês. Dezoito argolinhas como essa. Conjuntinho como essas aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Contar as argolas também dá certo, tá bom? Pronto, completei, fiz as dezoito, né? Observe que eu caí em cima da argola onde tem um ponto alto embaixo. Olha aqui, ó, a carreira de pontos baixos tem um ponto alto, o aumento, né? É, aqui eu vou começar novamente o aumento. Então, o aumento eu vou fazer o seguinte. Nessa primeira argola, eu vou colocar três pontos altos. Na segunda, dois pontos altos. Na próxima, três. Na próxima, dois. Bom, eu vou completar desse jeito aqui que a gente tá fazendo, intercalando. Numa argola a gente coloca três, na outra, dois. Eu vou fazer isso até eu completar onze argolinhas completas com três pontos altos, tá bom? Aqui a gente fez uma, duas. Só vou contar as de três pontos altos. Quando eu completar as onze, eu vou continuar fazendo ela só de duas correntes, até chegar no final. Tá bom? Aqui, ó, a gente já fez... Eu vou contar só essas de três, ó. Fez uma, duas, três e quatro. Quando completar as onze, eu só vou fazer de duas, dois pontos altos cada argola, tá bom? Quando chegar aqui, bem nesse pontinho que a gente fez aqui, a gente vai fazer um ponto alto. Só que quando chegar aqui, eu volto com vocês pra explicar direitinho, tá bom? Pronto, cheguei aqui, né? Olha, fiz meu último aumento aqui, né? E completei. Não deu dezoito pontos igual a gente começou, mas não tem problema, tá bom? No tapete também não tinha dado certo. É uma argola a mais num lado do que a do outro, tá bom? Mas não tem problema. Bom, aqui eu fiz, completei, né? Os dois pontinhos em cada argola. Cheguei aqui no último. Eu vou fazer aqui, onde eu fiz esse ponto baixo, baixíssimo, né? Pra arrematar, eu vou fazer o ponto alto. Tenta afrouxar bastante esse ponto alto, é do mesmo jeito, eu falo pra vocês afrouxar bastante essas correntinhas aqui, tá bom? Porque não tá dando a altura certa, tá um pouco pra baixo, né? Então, ele tem que ficar numa altura, então, como é que eu vou fazer? Vou afrouxar bastante ele pra ele ficar numa alturinha legal, ó. Tá vendo que tá um pouquinho diferente dos outros? Tá bom. Feito isso, eu vou virar o trabalho. A gente vai subir as três correntinhas. E vou fazer aqui um ponto alto pegando somente a argolinha da frente. Esta argolinha aqui, ó, a da frente. Vou deixar a argolinha de trás para dar aquele efeito que a gente estava fazendo na base, tá bom? Então, pegando somente a argolinha da frente, eu vou seguindo um ponto em cada ponto até chegar nos aumentos. Quando eu chegar nos aumentos, eu tenho esses aumentos aqui de três, né? Quando eu chegar nos aumentos, eu venho com um ponto em cada ponto. No primeiro aumento, eu faço um ponto. No segundo, eu vou fazer outro aumento pegando somente a argolinha. Eu vou fazer dois pontos nesse ponto aqui do meio, tá bom? Continuando os aumentos. Então, aqui eu sigo. Quando eu chegar aqui, eu faço um ponto alto. E aqui no meio, eu faço dois pontos altos. Até terminar a parte dos aumentos. Quando eu terminar a parte dos aumentos, eu continuo um ponto em cada ponto, pegando somente a argolinha da frente. Até chegar ao final, onde eu vou finalizar com um ponto alto. Quando eu terminar essa carreira, eu volto com vocês pra gente dar continuação pra fazer as argolinhas para a preparação da casinha da segunda carreira do ponto puff, ok? Fiz a minha carreira de pontos altos aqui, dei os aumentos nos devidos lugares, né? Agora, a gente vai fazer as argolas pra vir com a carreirinha de ponto puff, né? Do mesmo jeito que a gente fez no tapete de pia. Bom, aqui, nas três correntinhas, eu faço meu último ponto alto. Bom, viro o trabalho. Faço aqui uma correntinha, duas, três e quatro. Essa primeira aqui é só pra equivaler a um ponto baixo. Então, eu vou pular aqui um, dois, no terceiro, prendo com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, pulo um, dois, prendo com um ponto baixo. Uma, duas, duas, três correntinhas, pulo um, dois, prendo com um ponto baixo. Desse jeito, a gente vai fazer até chegar na outra ponta. Quando chegar aqui, você prende com um ponto baixo aqui, corta o fio e arremata. Nessa parte do encaixe, não iremos mais usar o barbante cru, tá bom? Agora, a gente vai terminar essa sequência aqui das argolinhas, né? Sempre pulando dois pontos baixos com três correntinhas e prendendo com um ponto baixo. Vamos terminar essa carreira, cortar o fio, arrematar e voltamos para fazer a carreirinha do ponto puff no fio verde. Terminamos a parte das argolas, então, vamos começar novamente com o fio verde. Eu já amarrei aqui no ponto baixo que eu finalizei aqui, ó. Então, aqui eu vou subir uma, duas e três correntinhas. Bom, eu já tenho que começar o ponto puff aqui, então, eu não vou precisar de espaço com correntinhas, tá bom? Porque senão vai ficar meio desproporcional aqui esse começo. Então, logo aqui eu já vou fazendo o meu ponto puff. Esse ponto puff é feito com cinco laçadas. Então, eu vou colocar o fio na agulha, entrar uma vez, duas vezes, três vezes, quatro e cinco. Vou prender todos de uma só vez, fechar e fazer uma, duas, três correntinhas. Aqui, novamente, dentro da outra argola, eu vou continuar a fazer meu ponto puff de cinco laçadas, tá bom? Prender, um, dois e três correntinhas de separação. Então, sempre assim, em todas as argolas. Quando eu chegar lá no final, vou terminar esse ponto aqui e vou explicar pra vocês. Quando eu chegar, olha, tá ficando assim, tá bom? Quando eu chegar aqui no final, a última argola eu vou fazer o ponto puff. Vou prender ele do jeito aqui, ó, que eu prendi, né, esses daqui, e vou fazer um ponto alto em cima do ponto baixo aqui, tá bom? Sem corrente alguma. Então, eu vou dar a minha volta aqui. Desse mesmo jeitinho, não tem aumento, não tem nada. Vou terminar essa volta aqui. Já posso cortar o fio e arrematar. Voltamos para o fio roxo, né? Aliás, começamos nessa peça com o fio roxo, que ainda não tínhamos usado. Aí, a gente começa a fazer a base roxa, tá bom? Para o bico. Bom, mas reserve ele que a gente vai usar ele em duas carreiras, que é a carreira do final do bico, tá bom? Vou terminar a minha volta aqui e volto com vocês. Terminei a minha carreira aqui de pontos puffs, né? Já cortei o fio, arrematei. O último ponto puff que eu fiz, eu fiz um ponto alto aqui, tá bom? Bem em cima do pontinho baixo que eu fiz no cru. Bom, aqui eu quero dar umas informações pra vocês antes da gente começar a trabalhar com fio roxo. Bom, lembra que no começo do vídeo eu falei pra vocês ter a base desse daqui pra informações que essa parte aqui seria do direito do trabalho, né? Observem que os pontos puffs estão todos do direito. Se tivesse do avesso, estaria assim, ó, tá bom? Como ele é um trabalho que, às vezes, a gente vira o trabalho e tem alguns pontos, né, do lado do avesso, então, a gente tem essa base aqui como indicação, que esse é o lado do direito do trabalho. Mas, para fazer a primeira carreira com fio roxo, a gente vai trabalhar no avesso, começar a trabalhar no avesso. Por quê? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu vou fazer do avesso essa parte aqui do V. Quando eu voltar, eu vou estar no direito com essa aqui. Se eu fizer ao contrário, essa parte aqui, onde que é a mais vistosa, né, do bico, que é a que mais importa, é essa aqui dos de ponto alto. Então, a gente vai começar do lado do avesso pra fazer as casinhas pra vir com a carreira de pontos altos dentro dos pontos V, tá bom? Bom, aqui, do lado do avesso, olha aqui, ó, o centro dele aqui tá do lado do avesso, é nessa parte que você tem que começar. Do lado do avesso, a gente vai amarrar o fio no ponto alto que a gente fez. Aqui, eu vou subir três correntinhas. Dois e três correntinhas. Venho aqui, ó, nessas três correntinhas que a gente fez, não conto com essa aqui do fechamento do ponto puff, tá bom? Eu só conto essas três correntinhas que a gente fez de intervalo. Na primeira, na segunda correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas e volto no mesmo lugar. Vamos tentar pegar bem no meio dele, ó, peguei só numa argola, mas tá errado. Vamos pegar bem no meio dele pra ficar bem preso, tá bom? O ponto alto. Não precisa de corrente, tá bom? Já vou pro próximo, olha aqui, uma, duas. Vou tentar pegar bem no meio dele, ó. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Novamente, no mesmo lugar, eu faço o ponto alto. Então, assim, a gente vai seguir até no final, viu? Uma, duas. Na correntinha do meio, que eu vou fazer o meu V. Quatro correntinhas, volto no mesmo lugar e faço um ponto alto. Bom, dessa forma aqui, a gente vai trabalhar em todas as argolas. Quando eu chegar aqui no final, eu vou fazer o meu último ponto V aqui, na correntinha do meio da argola. E aqui, eu vou fazer um ponto alto aqui em cima desse ponto alto, tá bom? Quando eu chegar aqui, a gente vai começar a outra parte do bico. Então, eu vou terminar o meu aqui e volto com vocês na sequência. Pronto, aqui eu terminei, né? A carreira. Fiz o último ponto alto aqui, né? Vou virar o trabalho. Agora sim, eu vou pro lado do direito do trabalho. Vou aqui subir. Três correntes. Aqui dentro desse leque, do primeiro leque, eu vou fazer quatro pontos altos. Dois. Três. E quatro. Vem pro próximo leque, faça um ponto baixo. No próximo, sete pontos altos. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Próximo leque, ponto baixo. E aqui agora, todos vão ter nos intervalos de um leque, eu vou colocar sete pontos altos. E o outro, ponto baixo. Sete pontos altos, um ponto baixo. Vou intercalando assim. Só esse primeiro e o último aqui na outra ponta, que vai ter só quatro pontos altos. Tá bom? Terminou aqui, quando chegar lá na última carreira aqui, ó. Você vai colocar quatro pontos altos e vai fazer um ponto alto aqui na correntinha onde a gente subiu aqui, pra começar essa parte, tá bom? Quando terminar essa volta aqui, eu volto com vocês pra gente fazer a próxima carreira no roxo. Pronto, terminei meu trabalho aqui. Fiz essa carreira, né? Com esses sete pontos altos e o ponto baixo. Bom, não deu certo aqui a última, porque não ia ficar o ponto baixo aqui nessa penúltima V aqui, tá bom? Então, o que que eu fiz? Eu vou contar aqui, ó. Daqui pra lá, eu vou contar um, dois, três, quatro vezes. No quarto, eu vou fazer os pontos altos normal. Depois, eu venho aqui com um ponto baixo no primeiro ponto alto do segundo. Logo dentro, eu coloco sete pontos altos. Depois, aí sim, dá um ponto baixo aqui sozinho nesse V. Faço no próximo os quatro pontos altos e, por último, o ponto alto em cima dessas três correntes que a gente fez pra subir. Não vai alterar seu trabalho, pode fazer tranquilamente. De vez em quando, a gente tem que fazer umas artimanhas mesmo pra dar certo, o crochê é isso, né? Novidade, é diferenciado. Cada ponto tem, né? O legal é isso, que a gente pode fazer o que a gente quiser no crochê. Bom, no primeiro aqui, eu vou fazer o ponto baixo. No segundo, também um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha e um ponto alto aqui nesse ponto baixo que a gente fez aqui, ó. Vou fazer quatro correntinhas. E o ponto alto no mesmo lugar. Uma correntinha de separação, vou contar um, dois, três, um, dois, três, quatro. No quarto ponto, eu vou prender com o ponto baixo. Vou fazer uma correntinha de separação e dentro do ponto baixo, eu vou fazer o ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. No mesmo lugar, eu vou fazer o ponto alto. Uma correntinha de separação, vem um, dois, três, quatro. Bom, dessa forma, a gente vai fazer até o final, onde eu vou terminar com os dois pontos baixos aqui, do mesmo jeito que a gente começou, tá bom? Então, eu vou dar minha volta aqui. Essa volta aqui é quase a mesma coisa dessa daqui. A coisa, a única coisa que muda é essa correntinha de separação aqui, ó, tá bom? Então, eu vou terminar. Vou terminar essa volta aqui e volto com vocês na próxima, que é outra carreira dessa de pontos altos aqui, tá bom? Pronto, terminei aqui. Terminei com os dois pontos baixos, né? Do mesmo jeito que eu comecei. Agora, eu vou pra última carreira com esse fio roxo, tá bom? Aqui, eu vou fazer uma correntinha, só pra dar uma altura. Eu não quero fazer ponto baixo, só uma correntinha pra próxima carreira ficar mais fácil. Bom, aqui dentro desse leque, eu vou fazer os sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, opa, sete, né? Bom, aqui dentro do ponto baixo, eu vou fazer novamente o ponto baixo. E vou aqui dentro do leque de novo continuar meus pontos altos. Sete pontos altos. Igual a gente fez nessa carreira aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Prontinho, venho no ponto baixo. Não preciso de corrente, tá bom? Não preciso, vou ser direto no ponto baixo e fazer. E continuar fazendo meus pontos altos aqui. Bom, terminando essa carreira aqui, você pode cortar o fio, arrematar, porque a gente vai voltar para o fio verde. E vamos fazer somente duas carreiras no fio verde e finalizar o trabalho, tá bom? Eu vou terminar o meu aqui, arrematar e volto com vocês na linha verde. Pronto, aqui terminamos a nossa carreira com o fio roxo, né? E vamos para as últimas duas carreiras com fio verde. Então, aqui, ó, já amarrei meu fio no pontinho baixo, né? Na correntinha que eu tinha feito, né? Então, aqui, eu vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Aqui mesmo, eu vou fazer novamente o ponto puff. Eu vou fazer ele de três perninhas. Então, eu pego uma, laçada, pego duas, duas, laçada, pego o terceiro. Prendo o fio, faço duas correntinhas. Vou contar aqui, ó, nesses sete pontos altos, eu vou contar um, dois, três. No quarto, vou fazer o ponto puff de três perninhas também. Um, dois, opa, e três. Prendo, faço uma, duas, três correntes. No mesmo lugar, eu vou fazer novamente. Duas, e a terceira e última perninha. Prendo o fio, duas correntinhas. Venho aqui agora. Esse foi o início, tá bom? O início é desse jeito. Sempre coloca essas três correntinhas, porque vamos precisar delas pra dar o acabamento, ok? E ficar retinho, ó. Pra ficar retinho o nosso trabalho aqui também, tá bom? Depois do acabamento, ele vai ficar bem retinho e tampando as imperfeições, ok? Então, aqui, eu vou fazer nessa continuação. Sem segredo algum. Desse mesmo jeito que eu fiz aqui, ó. Eu vou fazer duas correntinhas. Sempre no ponto baixo, eu vou fazer um ponto puff. Dois. Três. Prendo. Daqui pra cá, eu vou fazer duas correntinhas de separação. Vou contar um, dois, três. No quarto ponto, faço o leque de ponto puff. Então, são três laçadas. Prendo. Faço uma, duas, três correntes. E volto no mesmo lugar e termino de fazer meu ponto puff aqui, tá bom? Essa sequência, você vai fazer ao redor do seu trabalho inteiro. Quando você chegar aqui, no final, você vai fazer o ponto puff do mesmo jeito que a gente começou aqui, né? Nesse pontinho, né? Nessa correntinha. E vai fazer um ponto alto pra finalizar o seu trabalho, tá bom? Terminando isso, eu volto com vocês pra gente fazer a última carreira, ok? Pronto, aqui terminamos, né? Demos a volta toda. Desse jeito que ficou. E paramos aqui, onde a gente fez o ponto puff e o ponto alto aqui, tá bom? No mesmo lugar. Bom, agora aqui, a gente vai iniciar a última carreira do bico. Só que antes, a gente vai contornar aqui todinho com ponto picô, tá bom? Vai fechar um pouquinho e vai dar um acabamento pra ele ficar bem retinho, tá bom? Então, a partir daqui, onde você fez o último ponto alto, você vai fazer três correntinhas. Pega as duas laçadas e prende com ponto baixo. Aqui no ponto alto, você prende com ponto baixo e começa daqui a fazer suas carreirinhas de picô. Um picô aqui, vem no próximo ponto alto, né? Faz outro picô, sempre pegando as duas laçadinhas do ponto baixo e vai contornando sua peça com picô. Olha, cada pontinho alto, porque a gente tinha feito os pontos altos aqui, ó, pra início do trabalho. Pra esse detalhe, né? Pra finalizar a peça, pra ficar bem retinha, tá bom? Então, aqui a gente vai caminhando. Um ponto baixo, né? Até fizer essa carreira aqui, esse quadrado aqui. Então, a única coisa que a gente vai ter uma diferença aqui é aqui nessa curvinha, tá bom? Então, eu vou caminhar aqui, vou chegar aqui nessa curvinha pra mostrar pra vocês. Antes de chegar na curvinha, porque aqui é simples, né? O ponto picô, eu creio que a maioria já sabe como é feito o ponto picô. Cheguei aqui na curvinha, faço o ponto picô normalzinho e vou descendo. Descendo aqui, eu posso pular dois pontinhos da base, ó. E vou descendo até chegar lá embaixo. Quando eu chegar lá embaixo, eu vou voltar com vocês só pra mostrar um detalhezinho que a gente vai fazer aqui nessa curvinha, tá bom? Então, eu vou chegar ali e volto com vocês. Pronto, cheguei aqui. Esse aqui que é o detalhe que eu quis mostrar pra vocês. Aqui, ó, me sobrou dois pontinhos, né? Três pontinhos aqui, ó. Eu não vou fazer até aqui, não. Então, daqui, eu já vou passar pra parte de baixo e já vou começar aqui. O porquê que eu não vou fazer aqui? Porque senão ele vai abrir e eu quero que ele feche. Entenderam? Ele tem que fechar pra ficar o quadradinho certinho. Se eu fizer aqui, ele vai ficar assim, ó. Eu não quero isso. Eu quero que ele fique assim, se ajeite, tá bom? É só isso que eu tenho que mostrar pra vocês. Aqui, vocês vão fazendo a continuação do picô. Em cada pontinho alto desse, vocês continuam, tá bom? Até chegar na outra ponta. Quando chegar na outra ponta, eu volto com vocês pra mostrar essa carreira que é diferente, tá bom? Aí sim, eu volto com vocês pra gente terminar o nosso trabalho. Bom, chegamos aqui, então, né? Agora, a gente vai fazer o seguinte. Aqui nesse ponto, aqui no mesmo pontinho onde você terminou de fazer o picô, você vai fazer um ponto baixo. Dois, três. Ponto baixo aqui. Vem para o próximo, o próximo espaço, prende com ponto baixo. Uma correntinha. Vou vir aqui dentro do leque. Vou fazer um ponto puff de duas laçadas. Um e duas. Fecho o ponto puff e vou aqui fazer o picô. Fiz um picô. Três correntinhas. Vou fazer o segundo picô. Três correntinhas. E finalizo com o terceiro picô. São três picôs aqui. Volto pra dentro do leque e faço o ponto puff com duas laçadas. Prendo. Prendo. Prendo aqui. Faço uma correntinha. Venho nesse espaço, faço o ponto baixo. O picô aqui. E o ponto baixo no outro espaço. Faço a correntinha e volto a fazer a mesma coisa que eu fiz ali no outro leque. Em todos os leques a gente vai fazer isso. Tá bom? Essa é a sequência ao redor do trabalho inteiro. Quando chegar aqui, façam da mesma forma que eu expliquei, né? Até aqui. Quando chegar aqui, você vai fazer uma correntinha. Prender com ponto baixíssimo aqui. Com ponto baixo aqui. Fazer o picô aqui. Prende com ponto baixo no outro espaço. E o ponto baixíssimo pra finalizar o seu trabalho. Tá bom? Bom, agora a partir daqui, ficou finalizado o tapete. Falta apenas a parte da aplicação. Eu vou terminar a minha volta aqui. Ah, outra coisa pra ficar legal, né? A gente vai tampar esse aqui também, tá bom? Eu vou terminar os meus detalhes final aqui. E volto com vocês pra mostrar como vai ser pregado as flores para o seu encaixe do vaso. Tá bom? Então, eu vou terminar aqui e volto com vocês. Prontinho. Aqui estamos com a nossa peça pronta. Observe que jeito que foi colocada as flores, né? Duas aqui na frente, do lado. Meio que no lado, né? E uma outra solitária ali na frente. Como a gente fez aquele esquema do tapete de pia, né? Bom, aqui ficou prontinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Vai ficar um jogo muito bonito. Eu espero que vocês gostem realmente e façam, tá bom? Bom, agora a nossa próxima aula vai ser da tampa do vaso. Depois a próxima, o porta-papel. Então, vamos seguindo as ordens do vídeo. Não vou colocar nenhum vídeo nesses intervalos para não atrapalhar, tá bom? Vou deixar na descrição desse vídeo o link das flores, do tapete de pia, tá bom? E a ordem correta de cada peça, ok? Então, obrigado pela companhia de vocês, como sempre. E até a próxima, se Deus quiser, né? Beijos e até mais!